A jovem, apontada como autora da facada que matou o estudante Denis Casagrande durante uma festa na Unicamp, falou sobre a perda da liberdade e da repercussão do crime. O choque com a repercussão do crime. Me fizeram passar como um monstro. Me fizeram passar como... Gente, foi um absurdo, realmente. O que faziam, o que falavam. Sabe, os pré-julgamentos que tiveram sobre mim. Foi, nossa, uma coisa que não vai sair nunca da minha imagem. A perda da liberdade. As condições aqui são precárias. Os colchões são horríveis, são colchões furados, são colchões que são de pouca duração e a gente tem que utilizá-los todos os dias. Eles acabam pegando dor, eles pegam umidade do chão, entendeu? A comida, muitas vezes, vem uma comida com arroz mal feito, sabe? Feijão é contado, feijão é grão, são grãozinhos de feijão. Quem é Maria Tereza Peregrino? Eu não sei, hoje em dia, quem é Maria Tereza. Depois daquilo, a vida deu uma reviravolta. Eu não sei mesmo o que eu sou. Eu não sinto nada, eu sinto só tristeza. A única coisa que eu sinto é medo, é tristeza, é incerteza. Eu não sei de nada, não vejo mais ninguém, eu não tenho contato com família, eu não tenho contato com marido, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu.